O PADRO MÁRIO RUI Como podem ver, uma grande parte delas era orientador de André Ventura envolvido em casos de abuso sexual. Amigo de André Ventura envolvido em abusos sexuais. Conselheiro próximo de Ventura envolvido. Sempre despersonalizando a pessoa, como se a pessoa deixasse de ter nome, para atacar. Para me atacar a mim e para atacar o Chega. Pois bem, agora este mesmo padre, que é meu amigo e há muitos anos, meu orientador espiritual, foi absolutamente absolvido, absolutamente ilibado. Mas vejam as notícias, podem ver aqui neste vídeo também, que deixou de haver referência ao nome do André Ventura e do Chega. Ou seja, quando foi para atacar, valia o nome do André Ventura e do Chega. O padre não tinha nome, não se sabia quem era, não interessava. Agora, como foi absolvido e ilibado de uma acusação baixa e infame, então aí passa a ter nome outra vez e deixa de ser o Chega. Vejam, e não foram todos, mas vejam esta particular comparação do Diário de Notícias. Uma notícia a dizer que o conselheiro de André Ventura está implicado, nem sequer há notícia, pelo menos no Diário de Notícias, sobre ele ter sido completamente absolvido. Mas podem ver outras que encontram aqui, como estou a mostrar, agora deixou de ser o André Ventura. Agora é o padre, Mário Rui, foi ilibado. Agora já não interessa falar do Chega nem do André Ventura. A mesma notícia que serviu para atacar, não se preocupando com a dignidade de uma pessoa com tanto serviço à causa pública, como era para me atacar a mim e ao Chega, serviu. Agora, como foi ilibado, ou não se diz nada, ou o que se diz já é com o nome, já não interessa fazer referência ao André Ventura. Não foram todos, mas foram uma grande parte e vocês devem estar atentos para perceber quem é que em Portugal só tem um objetivo. Não é fazer jornalismo, não é ter independência, é atacar o Chega e é atacar o André Ventura. Estejam atentos, porque isto não é democracia. Eu sei que nós temos que resistir, mas temos que estar muito atentos para defender a nossa liberdade e, acima de tudo, a nossa integridade.